A gente começa a edição de hoje com uma denúncia que vem de Cajobi. Um medicamento de uso hospitalar e que tem a venda proibida no comércio estaria sendo vendido sem receita médica numa loja agropecuária da cidade. A medida desrespeita leis sanitárias e pode ser alvo de investigação. O vídeo gravado com o celular escondido mostra o medicamento já nas mãos do comprador dentro da loja agropecuária. O remédio que aparece nas imagens é o rifotrate ou rifamicina, usado em humanos. Mas segundo o denunciante, que prefere não se identificar, é vendido sem receita médica nesta loja agropecuária em Cajobi, na região de Olímpia. Ele viu quando uma mulher teria comprado a medicação para passar em um animal de estimação. Eu estava no balcão para comprar uma ração para o meu cachorro, né? E essa senhora estava na minha frente, quando eu vi que ela pediu um medicamento para o machucado de um cachorro e puseram esse medicamento no balcão, né? E até que foi no caixa e eu peguei essa embalagem na mão e olhei, vi que era, apesar de ser uma letrinha minúscula, eu vi que era embalagem restrita a uso hospitalar, né? Que não poderia estar sendo vendido ali. O homem volta horas depois na loja e pede o mesmo remédio que tinha visto a mulher comprar. Ele gravou toda a negociação e saiu de lá com o frasco na mão. Retornei no local e pedi o mesmo medicamento. Pedi o mesmo medicamento e eles me forneceram o mesmo medicamento e pedi uma notinha fiscal. O medicamento que foi vendido sem receita médica se trata de um antibiótico e por isso deve ser utilizado com muita cautela. Além disso, ele é de uso hospitalar e tem a venda proibida no comércio. Aviso que está descrito na embalagem do medicamento. A nota fiscal da loja também seria uma prova de que o remédio foi comprado no local. Nós fomos até o estabelecimento para saber o porquê eles estariam vendendo o medicamento. O dono negou e disse que nunca vendeu esse remédio. Estou vendo a nota, né? Está aqui, eu não tenho esse produto. Você está vendo a minha parte de leira aí? Entendeu? E essa nota que foi apresentada por essa pessoa? Então, é isso que eu preciso ver, porque o metalãozinho fica em cima do balcão, né? Para o diretor do Conselho Regional de Farmácias, a denúncia é grave. Nenhum medicamento deve ser vendido sem receita médica. Ele fala ainda que é totalmente ilegal a venda de remédio para humanos em outros estabelecimentos que não sejam as próprias farmácias. Se estiver vendendo num local onde não é um estabelecimento farmacêutico, isso aí está sendo infringindo uma lei sanitária, né? E colocando em risco tanto a população quanto o animal que vai usar esse medicamento. E ainda alerta, é preciso denunciar a venda indiscriminada de medicamentos. O importante é ele estar fazendo a denúncia para a vigilância sanitária. E se caso for um estabelecimento onde tem a obrigatoriedade de ter o profissional veterinário, ele pode fazer a denúncia pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, porque esse veterinário é o responsável técnico por esse estabelecimento e ele tinha que tomar as devidas providências para que essa venda desse medicamento não ocorresse nesse local. O Ministério da Agricultura, responsável pela fiscalização desse tipo de estabelecimento comercial, disse que denúncias como essa devem ser apuradas inicialmente pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. As duas instituições ainda não começaram a investigar o caso. Já para que isso aconteça, uma denúncia formal precisa ser feita.